Ai, eu fiquei relaxo na sala, agora eu vou querer assistir a televisão, o que está passando na televisão. Olá galera, tem um novo desenho de Nickelodeon, um bom esponja, ele mora na água tudo. E agora que vai passar, que vai passar em Nickelodeon. Eu sou o Bob Esponja, sou o Bob Esponja. Que porcaria esse programa, eu não gosto desse Bob Esponja. Isso, eu vou pegar uma pistola e matar ele. Dia 1. Nossa, eu fiquei muito... Olá, relaxo com isso. Que AKK. Isso, morro de ir na televisão. Olá Jeff. O que você vai querer? O que você veio aqui na minha casa de abacaxi? Não interessa, sou menino. Agora você vai ver. Eu tenho o AK-47 e você vai morrer. Não, 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 não. Não me mata com o AK-47. Eu prefiro que não pode matar. O HSOK-47? Isso é perigo? Já chega. Agora você vai morrer. Tchau agora, seu estúpido. KKKKK, eu matei com o AK-47. Agora eu posso voltar pra casa. Quando a minha filha Ashley vai voltar, quer ver que ela vai ficar triste no programa? KKK. Eu vou assistir a televisão. Atenção, atenção, desculpa. Não temos a assistir o Bob Esponja, que já foram matados e foi até morrido. E tem morto por causa disso. Atenção, serão muito tristes. Melhor assistir um outro programa. Vai ter um programa de Dona Mintoïra. O Bob Esponja morreu e com morto. O pai, mãe, socorro. O que que foi, Ashley? O que que houve aconteceu? O que houve que você tá chorando? Pai, mãe O Bob Esponja morreu e com o moto tinha com a K-47 Agora eu tô muito chorando Uai, uai, uai Não se preocupe, filho Eu vou dar uma conversinha pro Jeff É isso mesmo Vou dar uma conversinha pro Jeff agora Jeff, vem aqui agora Ah, sim? Por que eles me chamaram? Jeff, você matou e deixou o Bob Esponja morrer com a K-47? Conte-nos na verdade Ah, sim Eu matei com o Bob Esponja com a K-47 o Jeff como você me ouve matar com o Bob Esponja com o AK47 você sabe que o Bob Esponja que tá morrido foi para o papai do céu então é isso Jeff então você está de castigo 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 então já parece é para agora porque você está castigo por mês na hora não se preocupe vai passar um desenho programa para você muito obrigado muito obrigado você também